Pode contar com este forno elétrico da Britânia pra ter mais praticidade na hora de preparar suas receitas. Afinal, esse modelo tem 40 litros de capacidade, ou seja, tem espaço de sobra pra fazer aquele franguinho assado ou uma bela travessa de lasanha pro almoço. Sem falar que ele é super compacto, viu? Além disso, esse forno ainda vem com controle de temperatura de 90 a 250 graus e bandeja coletora de gordura que armazena todo o óleo dos alimentos. Muito bom, né? Ah, e uma dica pra ter ainda mais praticidade é usar o timer que conta com desligamento automático e sinal sonoro. Assim você pode fazer outras tarefas enquanto a comida não fica pronta. Aí, depois que ouvir o som, é só retirar o prato e servir. Adorei! Aproveite e adquira a garantia estendida, que garante o conserto ou até mesmo a troca do seu produto caso ele apresente defeito após o período de garantia de fábrica. E aí, gostou? Espero ter ajudado! Aproveite e tenha acesso a esse produto e vários outros em nossa loja. O link está na descrição. Saiba que somos parceiros Magalu, e conosco, você tem toda a segurança de compra, frete rápido para todo o Brasil, as melhores formas de pagamento, com parcelamento de alguns produtos em até 24 vezes, no cartão da Magalu, e o pós-atendimento da equipe do Magalu, já que essa é uma plataforma oficial de vendas. Se tiver alguma dúvida, basta acessar o vídeo acima no card, e fique à vontade para tirar suas dúvidas, sobre o produto aí nos comentários. Estaremos dispostos a te ajudar, e além do link do produto em nossa loja, deixaremos o nosso canal de ofertas no telegram. São ofertas da Magalu, a todo momento. Cadastre-se para aproveitar, os melhores produtos, com os melhores preços. Vamos ficando por aqui, desejando muita saúde para você e toda a sua família, um forte abraço de toda a nossa equipe, e até o próximo vídeo, tchau.